E aí Aí agora tá em 80p Bom, gente, eu vou te sentir. 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 Não salvou, cara. Jogo estúpido. Filho da puta. No way, bro. Choco. 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 Eu vou te sentir. 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 Não tem ponto de coisa aqui não? Não tem ponto de coisa aqui não. Não tem ponto de coisa aqui. Não tem ponto de coisa aqui não tem ideia! Não tem ponto de coisa aqui não tá eterno. Cara, ele é muito irritante esses NPC merda. É inútil demais, velho. Nem pra levantar? Ah, é preciso trocar isso aqui. Ué? 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 Por que eu tô aqui? Quê? Não tem ideia de mais nada. Por que eu tô aqui? Não matou o bem remoto. What? O que aconteceu? Não? Isso é gringo e bonitinho, mano. Preciso desativar as notificações dessa merda aqui. Como é que desativar mesmo? O que eu tô aqui? Eu vou matar o PC, é uma desgrama, fica tudo bagunçado Eai Shuribilus, Safe 2, Safe Eai PG, Safe, vai matar o PC, vai matar alguma bagunça, eu odeio notificação, mano Como é que tira essa notificação do Steam, mano? Eu tiro notificação de tudo, eu odeio, 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 odeio Isso me estressa Como é que tira a notificação? Cadê a roda de mensagem na aba amigos? Não existe mais? Onde é que está a estrofa agora? Notificações vedodas, mas tem aqui o que eu quero Fomatei e agora eu consigo jogar Control Resolveu Fomatei e agora eu consigo jogar Control Resolveu problema estúpido Era algum arquivo corrompido do Windows Que não tinha solução A não ser Fomatar Fomatar Configuração de notificação Cadê? Ah Filho da puta iniciou o jogo Eu não quero saber não Não tem aqui Não quero saber se filho da puta iniciou o jogo Ah não, eu não ligo a foto Não vejo Steam, Configurações, Notificações Achei Sem notificação Sem notificação Sem notificação Sem notificação Isso Desgrava Notificação na cadeia Fofof Não precisa diminuir também O Desse troço Tá Por que eu tô aqui? Não consigo entender ainda Eu morri pro barra morte e Vim pra cá? Automaticamente? Nem matou o filho da puta lá, pô Eu hein Eu nem pedi pra tá aqui Oxi Agora A ousadia da discrama, né? Eu não pedi pra tá aqui, cara Eu hein Qual que é a melhor arma disso aqui? Qual que é a melhor arma disso aqui? Não é que é mesmo? Eles estão em stealth, cara Como é que eu vou destruir isso? Opa, tudo bom? Nível 3 Estão em stealth, cara Como é que eu vou destruir isso? Opa, tudo bom? Nível 3 É isso É isso É isso De alguns, né? É isso É isso É isso Não sei Eu não pedi para estar aqui, jogo. Qualquer coisa me mata, mano. Eu vou upar, vou ter que upar. Vou ter que upar mesmo, cara. Imagina eu ter que upar no joguinho. Olha isso mano! Muito chato isso! Qualquer coisa que me mata! Eu tenho culpa! Oh! Opa! Esse aqui se pode essa merda! Isso vai ter essa! Estrela? Estrela? Estrela o Peter? Por que eu vou tentar esse troço? Oh! Opa! Oh! Opa! Tem que ocupar mano! Eu odeio ver assim! Ah! Trying to matar todo mundo. Desculpa! Desculpa! Nocto! Mandando !!! É que nem marchar Elden... Vai existir muit mais! Elden tem gameplay boa aqui não! Oh! Calma estou brincando! Se bem que é verdade mas... Então, acho dumb daqui mais... e eles valeram eles vai e ó desabafo sabe o que mais eu fiquei triste nesse jogo aqui com a gameplay quer dizer eu fiquei triste por causa da gameplay desse jogo aqui que é bem é bem meio trouxos meio memes honestamente mas o que mais me deixou triste foi você você mata um deus na verdade você não mata né os deuses você recebe a benção do deus mas tipo é só passiva bem são quando que eu uso aqui quando o jogo decide lá mais só em situações randos quest estúpidas opcionais e qual o ponto de receber a benção se você não usa é uma parte muito ruim desse jogo e eu estou com vontade de próprio aí ou até mesmo se você colocar habilidades e colocam as habilidades de deuses bom e você possa usar e agora quase nunca você usa é para que receber a benção só pela historinha é inútil e você tecnicamente controla eles no dos farin fans aí é uma maravilha e aí eu acabo na gente e eles fizeram isso que você tá falando no novo fire on fans o 16 e aprenderam com os erros então graças a deus é até engraçado você falar é porque um erro muito muito óbvio nesse jogo e ficou muito ruim mesmo é o pior aspecto do jogo o que que eu vou fazer aqui mano o que que eu vou fazer aqui mano a translocação mortal o que que a gente é é e não sei e aí eu acho que ele tem opções hoje hoje eu tenho que ir hoje eu tenho que ir já a primeira vez pôtela sem eu Nocturne! Nocturne! Eu acabei de falar, então... Vai ser bom! Vai ser bom! É realmente um jogo bom, dezesseis! Mas tem que sair pra PC ainda, né? Quando chegar o dezesseis no PC vai demorar pra eu jogar Tem no PC mais custo trezentos e reais Eu não consigo fazer isso Tem que apoiar o cabelo de T-Rex? Não! Não! E estei salado amarrado! É uma marta! Mas são também as minhas. Já não tem que me excletar a lag. Coisas são escolas. O que é que eles estão jogando? É enorme! Estão escondendo eles! Estou em êxtase. Gatê, raiva. Por que não consegui pular isso aqui, mano? Caramba. É só uma seca, velho. Pula aí, cara. Que? Ah, beleza. Pegou aqui, hein? Maravilha. Eu não sei o que eu estou fazendo. Está adiando minha morte aqui, né? Aqui, eu não sei o que eu estou fazendo. Já estou fazendo. Eu tenho a acertar. Daqui você estão fazendo. O Giniis morreu, né? O Giniis morreu, velho. O Giniis morreu. Não tem nada, não tem nada! cara eu acho que só gladiolos que mata a gente ou não e a gente só vai ver a nossa a nossa a gente está destruindo os troços o girador existe mais força e a hora eu ganhei a beijo do deus aqui né nós estamos feitos do mundo só matar tudo não do tom eu disse que ia para ele tiver O que você está fazendo? Não vale a pena, não vale não? Não vale a pena, não vale não? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Fiquei petrificado Maravilha Por que? Por que eu fiquei petrificado? Fiquei petrificado aqui Alô Alô, alô E aí? Sim Que merda Na mecânica Alô? Não saí de petrificação não é? Aperca Fica para sempre Isso que mata esse lixo Não mata o lixo Nooo Mato lixo Ooo Explosão Vai, cara! Vamos lá... Vou fazer um saco, certo? Eu aprendi. Explosão! Arranca! Rápido! Certo! Irei que a gente de novo! Se inscreva-se na próxima vez! Pronto! Ha, ha! Fico! Não há um caminho para o caminho. Oh! Volte-se, Lusis. É o mesmo tempo. O que é isso? 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 Ah, eu tenho uma superda para vocês! Vá! O que é isso? Adeus! O que é isso? Vou espalmar essa porra e esse f***. Esse cara morrer no todo meu. O que é isso? Vai! Vai! O que é isso? O que é isso? Deve ser pronta. Obrigado! Faça a cura! Faça a cura! Faça a cura! Faça o que é que está aí! Seja que você está aqui, não há nada! O que é que está acontecendo com a Maria do Senhor do Senhor? É isso que eu vou te ensinar. Estarear você! Deixe o Senhor do Noctis! O que é? O que é? O que é? Um robôzão? Tomou uma reprensa? Usa o ataque, cara. Por que não consigo usar o ataque? Não consigo usar o ataque. Agora vai. Roubou um tirou. Vou pegar o ataque. Eu vou pegar o ataque, cuidado! Certo de novo. Pulei isso. Cadê? Meu Deus. Você pode ver que eu sou o Komo Zerubu. Eu fui forçado, ok? Eu fui forçado a fazer isso. Não é minha escolha. Será que a gameplay é... Será gameplay é cocô? Eles voirem. Eles me forçaram a fazer isso. O meu iria de gameplay avançada, mas não é possível a gameplay avançada. Não tem isso, Cunha. Eu vou fazer isso. Não tem problema, né? Eu acho que é um pouco mais ruim. Eu tenho que fazer isso. Eu vou fazer isso com você. Você, você, você... Eu acho que é isso. Quem é isso? Oh, oh, isso é loucura, né? Não é isso... Não é isso, cara? Não tem medo de me matar. Não tem medo de me matar. Eu vou parar! Ah, não vai deixar... Não vai deixar... Acabou! Morreu todo mundo já! Isso aqui é possível? Não sei se isso aqui é possível ganhar não, mano. Isso aí é impossível! Não! Não tem dano! É impossível! Ainda mais que esse HK toda hora! Não tem dano! 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 Não tem dano, velho! Ué! Bugou! Não tem dano! 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 Tá bugado mesmo! Não tem dano! 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 e o ponto de chegar já onde eu preciso sair esse troço são são doente e o topo inicio da missão voltar para o quando vem o robô eu não consigo me mover e aí e aí eu vou vou entrar e não dá para esquisar isso eu não posso ir para você não posso ir para você não vai ser o começo Beleza! eu vou ter que agarrar o seu dia E aí E aí E aí tipo, foi esse save que eu carreguei aí eu tô contra o Bahamut Bahamut não, sei lá que porra aí eu morri e aí depois me levou pra outra missão que eu não queria, que eu não pedi aí ó fizarríssimo é só esperar vai vir a invocação do deus e aí o deus mata ele vamos, fiz a missão inútil sai mano, não quero fazer essa missão não vem, f****, mano oierung da nova morro a optimizing ir e aí e aí o ricap cảm é que 10 11 14 18 O equipamento está bloqueado, seu clube, vamos ver, vai para o dozão. Onde é que eu estou, velho? Onde é que eu estou? 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 Eu estou entendendo. Onde é que eu estou? O que é a invocação de deus? O que é isso? Pronto. Ajuda-se. Ah, veio invocação. Sim! Mas eu preciso que os inuits me levantem. Levanta, cara! Ah, não precisa. Não precisa levantar. Ué, veio levantar agora? Ué, veio levantar agora? Uau! Acho que é errando, ontem tinha vindo a Glacier, de Tsunami, uma porra. E morreu? Não, isso é muito demais. Caramba, Jesus Cristo. Olha o olhinho rosa. Antes tinha vindo a Glacier. Eles eram como King's Knight. Hã? Ele era vindo a Asburgo, pô. Então eu era a força de 5, né? Não, não. Então é errando. Eu acho que eu não vi ainda o do Tytan. Chegou uma coisa aqui. Plague de identificação. Nossa, foi super sequer. Eu não sei onde é que fica aquele ali. Vamos lá fazer outra quest lá. Então vamos entregar. Dá para só voltar para o carro, né? Onde é que está o carro? Não está lá? Não, não está não. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. O que é isso? É um campo? Agora eu vou ver com os ingredientes. Só dois de suspense? Caramba, deu nenhum nível, velho. Que absurdo. Tem uma missão roxinha, o que que é? O que que significa? A missão roxinha. A missão roxinha. A missão roxinha. Já está já terminado. O que é que você está fazendo? 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 Não, não. Eu acho que você está fazendo um pouco mais gostoso. É claro que eu também. Eu também. O que é que você está fazendo? O que é que eu preciso para fazer o cupnudos? Ah, tem um item cupnudos literalmente. Ah, mesmo assim. Não deu nada. Tô no meio do nível. Preciso de usar 10 níveis. Nossa, finalmente hein. Demora pra fazer essa arma. Cadê o Cido? Não tem fast travel, filho da puta. Não tem fast travel, filho da puta. Não tem fast travel, não tem fast travel, não tem fast travel. Não tem fast travel pra missão que fica em rame reto. Qual o sentido disso? Facilita aí, mano. Pô. Tá vacilando, cara. E o burro? Tchau. Tchau, mas eu fico. Tem, não, não. É isso aí. O que é isso? Não, não. Hum... Com licença... Com licença, eu tenho um tempo... Ah, é de vidro? Será que eu tinha e vendi? Pode ter acontecido... Tá no Prompton, não é? Será? 356... De dano de ataque... Caramba, ficou bom hein... Ele usa saia quando do... Ah... O ataque combinado lá, esqueci o nome... Em peça R$80,00 pro pai aqui comprar um livro... Você vai gastar R$80,00 de um livro, motherfucker... Tá bêbado... É 2024, hello? Qual que é o seu problema? O que é bom empate aqui, mano? Trabalhar em equipe? Para essas mesmas fazer alguma coisa? O que é forte aqui? Tem curinha ali, ó... Tem curinha ali, ó... O que é que tem? Pô, mano... É triste, hein? Físico... Físico melhor que digital... É melhor, só que você tem que pagar... O digital você não paga... Tem... Tem com viu? Tem que ver um cara usando um iPad para ver mangá? Uai... Qual o problema? Lerogu a Ptielo. Aumenta a vitalidade de cada membro da equipe pelo número de níveis ganho. Os efeitos de abdões parecidos não são acumulados. O que isso significa exatamente? Pelo número de níveis ganho. O nível ganho na missão? Ou é o meu nível? Nível 39? Bom. Entendi. Será que isso é bom? Pelo que em duplo do número de níveis ganho. O que? O que? 2.300, 1.300. Cara, o Promp tem 750 vida. Jesus Cristo. Eu vejo que está bugado o... Os efeitos animados. Não estão se movendo. Quando eu dou... Alt Tab. Quando eu estou no jogo. Eu já fui lá nas configurações, já ativei. Vou dar um... F5 no chat, talvez. Funciona. Um. Tudo. Tudo. Vamos pensar. não é preciso ficar forte velho chega de sofrer esse jogo né não deveria tá sofrendo eu acho que é a play e esse negócio de atributo aqui e isso aqui para ser roubado cadê esse eu começo pelo quintuplo de número de níveis a 1 e aumentou sem sem dividir ali no pronto 100 de hp ou essa não lembra eu lembro do ponto que é o que tem menos hp lixo e cadê o de vida pelo de cúpulo do número de níveis a gente mostra entre vocês para para ser roubado e eu preciso de mais para e para pegar mais vida eu acho que a play é isso, mas como é que você vai conseguir PA? PA? tem de mexer no carro? não tem não PA é os contratos aqui? não, os contratos não me dá só dinheiro qual é o meu jeito de pegar PA, doido e essa quest roxinha? o que significa? passa o tempo cumprindo missões e caçadas muitos estúpidos aqui velho eu falo que tem que fazer logo o filho de uma égua vamo ver o que que esse negócio roxo faz huh Joshua e o Frederic? eu vou me vir para contabilizar o... os pontos uma voz misteriosa e asumo ca huh comecei uma mais cedo hoje medias de perdi que ontem? huh mais cedo lá né foi mais cedo que ontem? sei lá eu sempre começo mais ou menos aí pelo volta às oito eu sempre começo mais ou menos aí e lá oh oh A eo... Tá vendo no Youtube? Essa ai é a parte com um. Oh! Desclama! Não, 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 não. Não tem fast travel, f*** off. Stop, stop. Nokto, não esqueça de não perder de vaca de remédio. A eo... Mas tá faltando um episódio no YouTube? O 3? Ué, mas só saiu o parte 1? Não, saiu o parte 2 hoje, não foi? Foi. É porque eu coloco um vídeo por dia. Aí o parte 3 sai amanhã. Onde é que tá essa missão? Eu não vou andando de carro nem fudendo. Fuck off. Onde é que essa pica louca? Qual o nome disso? Mildenwater? Tem um acampamento lá. Realmente não tem flash drive, filho da puta. Ah, é verdade. Você não vai chegar? Caramba, velho. Eu não consigo interagir com o mapa. Isso é muito irritante. Por que eu não posso estar lá nos acampamentos, cara? O que você sabe disso aqui? É o mais perto? Leustaloo. Um pouquinho de Leustaloo. Velho, Leustaloo. Acho que fica onde mesmo? Ali. Não é no bocão não, velho. Um Leustaloo aqui. Um Leustaloo. Mano, isso tá errado. Esse aqui é o mais perto. Velho, Leustaloo. Um Leustaloo. Ou esse aqui é o mais perto. Tem uma quest ali, hein? Corte da gata mansa? Ah, uiih. Pastrei da manhã. Calor? Para com calor? Como é que eu posso parar com calor? Tá calor mesmo, velho. Meus varilhens. Não posso fazer nada. E para mim? O que eu não vou parar? Tá todo pipocado? Queijo. Tchau, cara. Tchau, cara. É ali, ó. Tchau, cara. Tem uma quest aqui, né? Tem uma quest aqui, né? É ali, ó. Ceravente. Mirante. Oh, quando eu tô no DOOM, jogo? Ah, esse jogo é o que eu já fiz em RPG! Ai, velho, isso é do fullscreen! Isso acontece toda hora com a Dualtab! Qual o plano de esse jogo, velho? E o que você vai fazer com essa coisa? O que você vai fazer com essa coisa? O que você vai fazer com essa coisa? Isso é bom! Vou tirar aqui! Sim, eu vou tirar aqui! Ó, eu vou tirar! Pô, eu vou tirar! Dizem que enterram um pai de pão de cabeça aqui na minha cidade, por isso que é um shopping. Nossa, que... Que porra de... Que porra é essa? Essa é a ideia de bêbado, drogado. Essa é a ideia de quem fuma, ó. Verdinha. Pô, você sabe que quest é essa roxa, PG? Por que ela é roxa? O jogo não me diz? Porcarinha. Embarcação real. Onde é que está a bendita question? Que está me indicando ali o mapa? Eu desisto. Por que? Desist. Porf covid. Vamos lá, pera Temple, carinho? Por que? Eu não sei. O que é que você está aqui fora dessa quest? Vem fudendo. Oh meu Deus, tem um gato aqui fora, velho. O que é que você está aqui fora? O que você está aqui fora? Oh... O que você ficou na hora? O que você está aqui fora? Você chega no sista? Não tem uma preocupação? Você está ali pra mim, mas você está aqui fora? Ou você está lá na Orola? Você está aqui fora. Você sabe como você está aqui dentro? Você quer construir um gato aqui fora da Garninha? Você está aqui fora da casa. e irá lido na oi 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 Me cansa, hein, mano? Três mil quests, o que é que é isso? Não vou ser uma comida digna dessa gata gourmet. Não entendi. E aí? Falou pra voltar pra Mônica. Por que a missão estúpida não fala isso? Oh my god, dev... Eu preciso zerar esse jogo logo. Não te estresse. Ok, Henrique, boa noite. Esse cara acha mesmo que eu sei onde é que fica a Mônica. Sei lá, velho. Tá doido, mano. Entra num regalinho, cara. Esse jogo, cara. Meu Deus, velho. O que é que você quer fazer com essa coisa de gato? Vou falar com a Mônica. Mônica é a... A cozinheira lá da... Do lugar em volta de mar? De água? Acho que é. E começou o jogo? Não. Tô fazendo quest secundária, né? Pra upar. Pra upar. Porque na quest principal eu tô tomando um... Um hit... De qualquer mob. Aí eu fui forçado... A fazer quest secundária agora. Pau, pau, um pouco. Pra não morrer por qualquer ataque. Estúpido. Ou vou upar. É. Ou vou upar. Mas o cara não tava cego. É porque eu chamei o Umbra. Que é o cachorrinho. E ele... E a gente voltou pro passado. Oh. É. Estamos num passado. Que eu tive que voltar pro passado pra fazer as quests. Porque lá no presente eu não posso fazer quests. Viagem no tempo e as roupinhas continuaram o mesmo, né? Essas são as roupinhas do... Do endgame. Mas as aparências voltaram como que era. Eu vou abrir a tampa do meu PC. Pra não explodir. Opa. A barata vai vir. Vamos ver. Aqui. Olha aí. Opa. A barata vai vir. Opa. Opa. Ah, cobra eu mato, fácil Ela era o que? Nível 30 alguma coisa? Eu tô nível 39 E pode ser até ainda mais fácil Porque eu tenho uma luvinha que tem a habilidade de dar HK no bicho Se o jogo permitir Tem essa, né? Eu não posso dar HK em todos os mobs O jogo tem que permitir Tem que caçar os bichos grandão da hora? Ah, deve ter Teve o Teve o bem remoto Aí eu invoquei o Leviathan É que tu perdeu O bichãozão O poder dos deuses? Só assim pra invocar os poderes dos deuses E eu acho que é aleatório Ontem tinha vindo a Glacian Aí hoje no mesmo bicho Veio o Leviathan E ainda não vi a finalização do Do Con Titan Oh, e agora tem o Barra Mocha, né? Esse também eu não vi ainda não Vamos ver o que é isso aqui Quest roxa O que significa? Não sei Vamos ver agora, né? Missão colabora protetiva de terra Ou a nossa jovem destino E o mundo erudido Salva jovens Após concluir a missão colabora protetiva Eu sei eu tomar a tela de sim Você deveria participar Nessa Esquisa XP? Para a zona invocação é necessário Colocar propositalmente ou não O herói do game Em alguma situação complicada É isso? Então eu posso Então por que não Vem invocação Contra 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 os bichos lá Nível 51 Isso é uma situação Extremamente complicada E o Nível 39 Contra o cara Nível 51 É, tem um macetinho Que isso, boba? Eu já sabia Eu agora estou aqui Oh, meu Deus Que lindo Oh, eu não vi Esquece o que eu disse Não, isso não é uma criança Não Quem é você? Eu sou Sara Não me perguntei Está bíblia? Ela está bíblia Que isso, rapaz? Eu meti a mão mesmo Metei a mão Não, isso não é uma criança Sônia indicatei Não Você tem um E aqui Você tem um Estou aqui Não é Não, não é Não é E não é Onde você? ita? Mas Eu sempre Eu queria Onde você É Onde você Ele Você Onde você Onde você Você Eu acho que não sei o que você conhece, né? Você tem um jogo de chocobre, Ketan. Ah, eu não tenho amigos, mas eu não me lembro. Eu não tenho certeza de que você não tem medo. Ei, você não tem que colaborar? Eu também tenho que procurar amigos. Eu quero saber... Como você quer ter, eu quero saber... Não sei se você quer ter atrasado. Ei, vamos começar a ir para o seu lugar. Ei, eu quero falar de pessoas. Então, o que você quer fazer? Se você estiver aqui, não tem nada de acontecer, mas... Eu sei que... Eu quero ter atrasado. Mas você não pode decidir decidir você. Desculpe, eu sempre estava com a minha idade, então eu não sei o que é isso. Não sou eu. É, a menina chegou bom. Eu sei que não estou indo, né. É. Tá me desculpa. Ah? Ninguém está aqui agora. Eu não consigo ver nada. A gente está aqui fazendo. Ninguém está aqui. Não é a parte aqui? o que é você quer ser minha parceira mas não não o que é isso eu tenho que dizer nós somos alienígenas eu entendi esse alienígena também eu entendi que você compreende Hizo-hizo? Sim, mas... Oh, você está falando... Hizo-hizo... O que é você? É o Noctis? Por que o meu nome? Hizo-hizo... Hizo-hizo! Hizo-hizo... Hizo-hizo... O que é você? O que é você? Hizo-hizo... Por favor, você tem que não me ajudar... Ah... O que é você? Hum... Por que... O que é você? Hizo-hizo... 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 Tchau, hizo-hizo... T bro Hizo-hizo... Por Urs... Hizo-hizo... 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 Que porra do mundo? Não temos muita certeza? Não você não sabe? Não. Infelizmente não. Só sabemos que ele é um ser terrível tentando alterar nosso mundo irremediavelmente. Todos nós que foram inventando desapareceram. Então, não sabemos nem como eles se parecem. Sim, no momento só há uma coisa que sabemos com certeza Se não fizermos nada, o erosivo vai destruir a grande barreira Para depois devorar este mundo com a gente e tudo E aí, Geji, vou explicar tudo o que eu puder O que são salvadores e são nós? Nós somos救adores, é o que é isso? Nisso nós tentamos enfrentar o erosivo que ameaça essa terra sozinhos Mas ele era forte demais para nós Tudo que pudemos fazer foi criar uma grande barreira para esse lado nas profetas das ruínas Mas até mesmo aquela barreira, nossa última esperança está preste a se romper Por isso nós oramos a grande árvore Rogamos que ela nos enviasse um salvador para derrotar o erosivo e trazer paz a este mundo E que sorte, a grande árvore enviou não um, mas dois salvadores Vou explicar tudo o que eu puder O que vocês são? Vocês... Embora-se é o que é a alienígena? Ah? Ah? Pessoal, pessoal... Pessoal, pessoal... Isso são alienígenas, isso? Pessoal, pessoal... Pessoal, pessoal... ...datte? E aí? Pessoal, pessoal... Pessoal, pessoal... É verdade. É verdade. É verdade. É verdade. Mas eu acho que... Eu não sei. É porque eu disse que é tudo bem. Issa Issa! Onde é que você vai? Issa Issa... Issa Issa... O que é isso? É verdade. É verdade. Eu não sei. É verdade. É verdade. Não há nada de resolver. Eu não sei. Eu estou falando de uma coisa que eu não tenho. É verdade. Não é só isso. Issa Issa! Issa Issa! É verdade. Issa Issa! É isso aí. É verdade. Não. Mas possui uma arma de distância, Preciso. Eu sinto que lhe estranhas a inimigas. Não. Não... Não, Isto. Não. Isso. Eu vou entrar. O que é que eu vou fazer para acontecer aquele monstro? Isso é difícil, não é? Isso, isso! Isso, isso! Isso, isso! O que? Isso? Isso? Isso! Isso, isso! Isso, isso! O que foi? O que foi? Eu não vou te destruir, não é? Eu vi o rito ali, mas... Vai, mano! Oi! Você está tudo bem? Isso, isso! O que é isso? 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 O que? O que é isso? O que é isso? O que é isso? É, você vai se rir? Ah... Então, eu vou te fazer isso! O que é isso? Ei, cuidado! Vai! Você não está lutando em uma vez! Não sei! O que? O que você disse? Não tem nada! Vá, quebrado. Você não se apageou. Não se apageou. Você apagou... Sim. Eu acho que não me lembrou. Como você fez isso? Sim. Eu não me lembro. Eu pensei que eu estava com a primeira vez com a guerra. Sim. Você tropeou em mim no meio da luta. Né? Você já está aqui, tudo bem? Você é um pacoteiro. Hissassan! 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 Você é um anotador tão habilidoso. Hissassan! Hissassan! Temos que ir pelo caminho mais largo mesmo. Eu já tenho que indicar a outra vez. Hissassan! 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 Tente-se. Eu não posso usar, mas não? Eu queria ver minhas outras armas! Super Potion Foi a maior barreira Vamos por aqui Isso é isso Filho da Busa fala isso É que nós vivemos Valeu isso, isso Tu só fala isso, cara Eu nunca vi um príncipe antes Nenhum Essa não é um pobre Só parece que é assim Você é um príncipe, não é? Uau, príncipe de verdade Os príncipes são tão legais Ah, eu não sei o que é isso Vamos, senhor Vamos brincar Vamos brincar de casinha Eu quero que eu moro aí, rapaz Que fase perigosa Que eu mostro mesmo? O que é? Vocês Espere, não é? Eu tenho alguma coisa Eu tenho que pegar O que é? 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 O celular O celular O celular Eu tô usando ela Essa abra Olha O que é o seu vagabundo? Se você Obérsia Eu encontrei Mas eu não peguei Nem Nem Eu acho que não consegui. Ela é bonita. Não, não é. Não é nada. Me desculpe a ele. Estou mais um. Estou aqui, né? Eeeeh! Hã? Aaaaaah! N-n-n-n! Sabeu, conheci-lo! Pessoal! Não, não, não! Pessoal, não se torna a grão! Não se torna a grão! Não, não se torna a grão! Mas, você sempre quer que esteja em um, mas, vamos te dizer que você está em um direito, não é? Ah... Ah, não. Não se torna a grão! Obrigado. Obrigado. É isso mesmo. Você não pode fazer isso mesmo. É isso mesmo. Você não pode fazer isso mesmo. Ah... Eu sei. Mas... Obrigado. Sim. Então, vamos lá. Vamos lá. O que é isso? 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 Bem... Não se preocupe. É isso mesmo. Não se preocupe. O que é isso? É isso? Se você for preparar, eu vou me ensinar. Se você for preparar, eu vou me ensinar. Eu vou te ensinar. Eu acho que você também sabe algo. Eu vou te ensinar. O que é isso? 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 Se não, você não consegue conter a ameaça. Não há mais esperanças. Se prepare, eu vou remover uma barreira. Com licença. Bom, eu preciso consertar o seu locador quebrado. Vocês vão ficar bem sozinhos? É isso mesmo. Desculpe pra não guiar vocês até o fim. É só vocês conseguirem retos daqui. É só ir reto. Vamos ver. Realidade de labirinto. Ei, por que nós nos chamamos de aqui? É verdade, não é? O que é isso? Ops. Managa. Sh**. Você está bem? Obrigado. Você está aqui. Eu me ajudou. Você está bem. Você está bem? Ah, você está bem. Você está bem. Você está bem. Você está bem. Você me ajudou antes. Obrigado. Sim, eu tenho que fazer isso. Vamos lá. Um... 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 o é que eu tô tropeço sozinho mas Por que? Por que? Por que? Por que? Por que? Ei, lá! Ah? Ah, se você for um, se você for um... Vamos! Vamos! Ai, que lindo, já vamo lá! Ah, você pode usar a técnica da Sairan? Qual que é a técnica da Sairan? Vamos usar a batazina anime? Ah, sim! Ah... Por que? Ah... Você mesmo? Ah, você... Foi um pouco legal, né? Claro! Acho que sim! Vamos lá, vamos lá! Vamos lá, vamos lá! Ah? Ah... Será que é isso? Vamos lá, vamos lá! Esse cara? Vamos lá, vamos lá! 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 Você é a Sairan, né? É! Sou eu mesmo! Você que me chamou aqui? Sim, não tínhamos como resolver as coisas sozinhos! É! Não vou me dizer nada! Ah... Bem, pelo menos... O que é aquele... Que... 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 Não, 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 não. Deixa eu levar. Você sabe. Você também! Obrigado! Salvação! Que desfense! Vartalzinho! Que lindo! Deu quase nada de dano Calta! Salvação! Que lindo! Ela errou o ataque! Viu, burra! Que lindo! 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 Obrigado! Que lindo! Que lindo! Que lindo! Que lindo! Ainda está bem! E como se você quiser? Bem, os alocadores já devem estar consertados. Por favor, cruzem a grande barreira para derrotarem o erosivo. Entendi. Então, vamos voltar aqui. Hison, Hison, Hison! Hison, Hison! Hison! Nós vamos beber água aqui? Eu... Está bugadaço, mano, uma vez. A gente tem que mudar. Sim, é muito... Hison! 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 Não... Não há tempo. Hison! Hison! Eu queria ser capaz de proteger meu povo sozinho. Você quer dizer, né? Não há tempo que você possa estar em seu lugar. Hison! Obrigado. Isso é muito gentil. Posso remover a barreira quando vocês quiserem. Venha ver quando terminarem suas preparativas. Eu tô pronto, pode remover o... Kiso Kiso! Todos nós queremos ajudar como podemos. Kiso Kiso! Kiso Kiso! Obrigado. Todos vocês estão me preparando. O que é? Obrigado. Vamos lá. Então, vamos lá. Kiso Kiso! Kiso Kiso! Kiso Kiso! Kiso Kiso! Kiso Kiso! WX? Uh... Eu não acho que é fácil. Vou até mega fanx. Eu estou giàvondado, WX. Um c рассказ! Sim. E só vai ficar comimento. Dever yer grand superior. Tá legal! Ge-mei, cara! Ele virou no superior? Acabei de pegado, cara. Então, isso então! Super Elixir. Ah, é o cara que pediu Mega Potion? Não. Agora pediu o Elixir e toma aqui. Isso, isso. Isso, isso! Não, ele quer o Mega Fênix. É tu que quer o Meow? Mega Elixir tem, ó. Eu tenho 5, porra. Eu não tenho não, peguei, sei lá, super Elixir, super Elixir. Mega Potion, quem falou do Mega Potion? O Mega Potion, o Mega Elixir, o Mega Elixir foi... Se eu não, esse cara. Ele foi... Sai na frente. Sai na frente. Mega Fênix. Eu já sei quem é. É o primeiro. Ele foi... Ele foi... A lama do Mishir foi desbloqueada. Oh meu Deus! Ele foi... Ele foi... Ele foi... Eu vou passar a ver meu Barreira? Lembre-se. Depois que atravessarem. Vocês não poderão voltar. Ok. É... Ele mal é ruim, pô. Desenqueceu sua cлемifra. OAKO! Posso vir pro vocês! E aí, vamos lá! Ei, ei, ei! Ei, ei, ei! Ei, 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 ei! Ei, 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 ei! Portanto, você é o Oji? O que você está falando? O que você está falando? Você está falando assim, mas você pode me chamar aqui. Eu não sei o que você está falando. Você vai estar solteira? O Coliseu? Bem, bem, não é? Ah... Se você está com uma vez, eu acho que você pode conseguir. Bem, se você está com uma vez, não é você, Sara! Se você está com uma vez, eu vou voltar. Se você está com uma vez, eu vou voltar para o mundo. Sim! O que é isso? 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 Não, não! O que? Por que eu... Eu sou o poder forte. O que é isso? Por que você mais um? Não sei. O que aconteceu? Oh, é muito diferente. É verdade. O que é que você está fazendo? O que é que você está fazendo? Eu sou o Deus. O que é que você está fazendo? Eu sou o Deus. Eu sou o poder de todos os mundos. Eu sou o poder de poder. Eu sou o poder de poder. É muito importante. Oh, o poder de poder? Eu não sei. Eu sou o poder de poder. É muito importante. O que você fez? O que você fez? O que você fez isso? O que você fez isso? Não, eu não tenho mudança de me mudar. Eu tenho certeza que ele fez a me copiar. É, eu tenho que fazer a me mudar. Eu agradeço. Eu tenho que ser forte. Eu tenho que ser forte. Eu me perdi, e a sua verdade! Por tu, me levado à minha vida! Você não quer me morrer! Muita vida é você! Volte-se para esse mundo! Eu tenho aqui. Eu tenho que viver! Eu tenho que viver! Você é o meu. Bom, ou seja o meu... Lá você está de novo! Sim, vamos agora. Noctis! E aí E aí E aí E aí E aí então E aí e aí é o tempo de trocação De janeiro! O que? Essa é a cópia? Deixe-me! 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 Eu não tenho por aí! Deixe-me! Deixe-me! Tá criando mais cópias... Combo! Dá pra usar só deixa? O que é? O que é? O que é que é? Vá! Vá! Pô, para a Karada! Vá! 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 Para o Ibi! Continua! Vá! Vá! A gente tem vários! Será que eu deveria... Me solta! Sem! Me solta! Caramba, cara! Peguei esse abuso! Agora você rilou! Acho que vou focar no... O que foi? Eu estou atingindo! Eu vou atingir! Não está pronto! Eu vou atingir! O cara falou pronto? Não está aqui não, mano. Eu vou atingir! o pronto não está beforehand! Eu, 소ılı! Eu estou atingindo! Explo Are you! Você me solta, cara. Eu me deixei. Você me solta. Caralho, vou atacar. Oh, nice. Morreu não, tá com HP ainda. Fecho. Logo veio essa missão? Ih, rapaz. Deixa eu pensar em Deus. Isso. Se você não é isso É isso É É É É É É É É O que é 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 Eu vou me levar! É? Eu vou me levar! A total... A total... Isso é meu! Eu vou me levar! Estou aqui? O que é o Weeby? Eu vou me levar! Eu vou me levar! Eu vou me levar! Eu não! Eu não! Você rolou seu cu? Eu não! 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 Combo! Oh! Está combinado! Miau! Miau! é uma das suas mãos é bom é é é é é Noctis. 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 É verdade. De que os outros três mudam lá. Ela é forte. Sim, sim. E depois... Eu acho que você vai fazer uma espécieira. Por que? Eu não sei o que... Eu disse para você. Eles têm uma espécieira muito incrível. É uma espécieira. É uma espécieira. É uma espécieira. Nocto? Eu acho que você precisa de uma espécieira. Você sabe que você pode deixar você falar com você. Você pode deixar o seu tempo. Você pode deixar o seu tempo. Então... Você pode lembrar. Você pode lembrar... Você pode deixar o seu tempo, Doctor. Você ficou muito divertido. Sim, você pode deixar o seu tempo, Sara. Será que vai dar XP sequência? Não vai dar não, né? Ué? Teve créditos? Tofunk? Oxa! Deu uma mini historinha? XP? Não deu XP. Fuck my life. Com o bordo de primeira conclusão, você poderá usar a espada da Sarah? Oh! No jogo principal! Oh, hey! Espada da Sarah? Será que é bom? Não me deixe de perder, droga. Acabou aquela parte ali. É uma missãozinha colaborativa. É só uma questzinha. Eu vou voltar aonde? 9 e 35. Caramba! Então fiz isso só para ganhar a espada dela? Uau! Bom, mas a historinha foi legal. Foi divertido. Eu vou voltar a jogar uma vaga. Não me deixe de perder. Não me deixe de perder. Não me deixe de perder. Por bem que não deu XP. ver o que é o meu foco agora E aí é uma é porque tá passando como que eu não fiz a corte mas pode aqui ó 179 de ataque se para dar Salvador do mundo imbuído com poder sagrado o ataque aumenta quando os pv estão no máximo e da G1 e se para lançar aiaia E aí é tipo e não deveria assumir isso aqui e foi enfim se foda e eu preciso roupa preciso pá é que é só tirar foto né E aí E aí E aí e isso é o caralho e a nossa cara que linda o visual caralho cara já fui aí todo mundo chegou filho do ego e a foca off E aí eu tô preso De volta aqui com os inúteis dichos. Ai não dá pra trance com raspado. O que tem que fazer, Dom? Deixar uma serve de fotos capturando ponto-chave ao redor da Mina Caixino. Minha 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 Caixino. You fucking... Bitch. I'll go fuck yourself. Что here? Youitating power? I don't lose. o nome de mina A CIDADE NO BRASIL Lá naquela parte do deserto, do trem... Mas eu não sei onde é que fica isso Esse aqui também fica nessa área Mas eu não sei, mano Eu não sei onde é que fica É por aqui É rame reto ali Ok, eu desisto Próximo Ó, esse do felino, filho da puta Tem que ser na área da água Tem que falar Tem que falar com a piranha na área da água É lei... Leistal Leistalon Não é lá na Leistalon? Acho que é Eu lembro quando eu voltei pro Umbra lá Que sono Bateu o soninho aí Costa de Kain, né não? É Costa de Kain Cabo de Kain Acho que é ali Acho que é ali, na verdade Né? Não, é Leistal, mano Eu lembro quando eu voltei pro Umbra lá Leis alguma coisa, sei lá que porra Aqui do lado, né? Nocto O dia do drive é危険 Não vou voltar ao marco Ninguém perguntou Fak off Então, eu tenho que mudar Fak off Fak off Me solta Me solta Leistalon 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 Shit Vigou 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 Então nós foram mais imagenzinhas Nossa, ela tá bugadaço Esse negócio Não tem que ser aqui, né? Mano, eu tô há duas horas sem fazer nada. Literalmente. Geralmente. Meu Deus, cara. Um cara de quest que não me fala onde é que fica. Tem que ficar lembrando de nome de NPC. Porra. Tá doido, velho. Eu, hein. Onde é que é isso? Desgravece aquela cidade. Onde é que não? Tem uma quest ali, deixa lá. É um bozo. É um bozo. É um bozo. Isso é um bozo. Tá doida? Isso é um bozo. Tá doida? É um bozo. 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 Então, eu vou usar um bozo. Eu vou usar um bozo. O que você percebe com o Waze que atraem os inimigos? Se danificado, leve até a I-Raze no cabo de canha para que ela o arrume. What the fuck? You fucking came, man? Nossa, tá pra usar o lixo. Nossa, tá pra ver. Nossa, tá pra ver. Como você acha? Um arguing como um. Um altercial que trato começou. O que é que vem no интер광, como essa. Então não esse seu que está na hora e acho tão oportuno, como eu sou uma perda a curiga? Não tem nada. Um beijo de donzela, ai. Um beijo de donzela, ai. O que? Eu tenho duas armas. Eu tenho uma arma para você. Eu tenho uma arma para você. Eu tenho uma arma para você. Eu vou te mostrar. Se tiver tempo, eu vou te pedir. O que você quer? Saberúnico, língua flamejante. Eu vou te dar uma arma para você. Olha o Claymore. Tem aqui também a Claymore. Olha essa lixo. Tô usando conta corrente do Itaú por causa do trampo, já me deram o cartão platinho. E isso é bom? O que eu tenho que fazer é o chulo da puta. Mostrar o ar blindado conhecido como Bullet, sei lá que porra, tá fica ali né, maravilhoso. Pensei que eu não ia mostrar. A própria vez já pega né, solta a quest aqui. Do Neighbor Capote. Solta a frente, solta a frente. Não consigo correr para aquela agonia, um pico sem fim, maravilha. É um pão, pão, pão. É um pão. É um pão. É um pão. Saia a frente! O que? Você não é um fantasma! Não sou eu? E? Você? Hum... Sim, então, por favor. Há vários, mas... Seja bem. Seja bem, ajuda. Há vários válvulas, mas seja bem. Seja bem. Já agressa... Mudou, escutado. Mudou, mudou. Mudou, mudou. Nunca eu vou fazer. Um aparelho para em casa, algo que eu vou fazer. Não, bem. Não siga? Esse é um pouco mais legal. Temos um pouco de um bom dia. Vamos fazer um pouco de um pouco. Temos um pouco mais legal. O que é o que? Mensagem do Discord? Mensagem do Discord é tudo bait, velho. Tem um, tem um várias. Dá pra fazer uma coleção, já. O que é isso? Ah. O que você está comendo? Ou que você está comendo? Isso não está... Não sei se você está com fumaça. Isso não está com fumaça. Não sei como se sente a queija. Você vai me dar o que, mil xp? Provavelmente não vai valer a pena o meu tempo aqui não, mano. O que é isso? O que é isso? É uma cidade de calor. É uma cidade de calor. É uma cidade de calor. O trabalho fica muito alto, mas tudo bem. Eu coloco a outra cidade de calor. É um lugar pra cima e eu não sei. É um lugar pra mim, cara. O que é isso? É um lugar pra você. . 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 O sapato está melado. Pronto, foi. Ok. Isso também é bem. Não tem problema. Acabou. Isso é muito difícil. Eu queria pedir para você. Eu acho que eu agradeço. Mas vamos lá. Vamos lá e nos reportar. Eu já vi tudo. Ah, não tem problema. Eu não consegui. Eu não consegui. Eu não consegui. Eu não consegui. Você foi a minha doença. Eu não consegui. Eu não consegui. O que? Eu... F***. Dois mil xp. Não é tão ruim não. Dois mil e quinhentos reais. Tem outro missão essa p***? Ah! Oi! Hunter-kun! Nós está em uma gestão de c******. Sim. Agora, você está em uma gestão de c******. É. Que especial energética. Que especial energética. Que especial energética ou as torres de energia. Que brinca o que, seu empregado agora ou? Que caos? F***. Tem três expensões. Se você me perguntar, eu acho que você vai me surpreender, né? Hum... Hum... Como é que eu vou fazer isso? Pelo carro? O que é que você me ajuda? É o que você me ajuda? O que é que eu estou? Eu vou fazer isso, né? O que é que você me ajuda? Ah, como? Não tem. Bronzão! O que é isso? O que é isso? O que é isso? Vamos lá. Não... Ok, vamos lá. A gente que me ajuda. Certo. Fícil. ahan mas. Estadio pronto. A gente está amada. Entretem-se ao mesmo tempo. O que é isso? Não tem escada? Ahn, eu vim aqui pra nada, é isso mesmo? Não tem como subir Não tem como subir Cara, é tão difícil fazer quest nesse jogo, né? Caralho, velho. Como é que eu vou fazer esse inferno? Que eu vou fazer esse inferno. Como é que vai inspecionar esse inferno aqui? Tem que subir e ir de bondinho? Mas como é que pega o bondinho? Eu vou sair. Não precisa de um pedaço. Isso é o pedaço. Por que não, eu vou sair. É só explodir esse cara aqui, velho. É só explodir esse cara aqui, velho. Ah, tem que subir. É só explodir esse cara aqui, velho. Eu vou sair de novo, Nogto. Sim. Pera, completou? A coisa de tipo, matar os lobbers em volta aqui nessa área que está azul? Tô preso. Deixa eu passar aí, cara. Caramba, cara, que irritante. Como eu vou passar por outro lado? Passa aí, mano. Eu não posso passar. Ali é. Ali é. Ali é. Ai, velho. Ai, velho. Tem uma coisa ali em cima do preço. Tem uma coisa ali em cima do inimigo. Não tem uma coisa ali em cima do inimigo. Não tem uma coisa ali em cima do inimigo. Não tem uma coisa ali em cima do inimigo. Não tem uma coisa ali em cima do inimigo. Tem uma coisa ali em cima do inimigo. Não tem uma coisa ali em cima do inimigo. Não tem uma coisa ali em cima do inimigo. Tá bom. Pronto. Pronto. Acabou? Agora é o próximo. Está inspecionado. Está inspecionado? Está inspecionado? Ele fica. Está bem. Pronto. O problema é... Talvez não. Provavelmente eu não sou técnico não, mano. Quer inspecionar a tua energética? Filho da puta. Chamou o técnico novo. Senava, bitch. Pronto. Pega o próximo. Não acabou, não. Tem várias coisas, não tem? Number two. Tu pode me levar lá? Não dá para levar na boa, não. Velha Leostown. Eu posso ter ela lá. Eu tenho um TP lá, não tenho? Velha Leostown. Tem um sim. Ele fica ali do lado. O que que esse cara sempre me chama de Piccolo-sama? Primeiro que eu não sou verde. Nocto. Segundo que... Já acabou aí, né? Junk food. O cara tá bêbado, né? Esse cara tá bêbado, né? Hum... Só, né? O cara tá bêbado. O cara tá banho. O cara tá pedindo. O cara tá bêbado. É. O cara tá bêbado. O que vai ser? Aquele lá da... Aquele lá da... Isso não tem escada. Ah, passa aí, mano. Achei não tem lugar, não é? Aquele lá, mano. Afinal, tem que ser. Tchau, tchau. E aqui, vamos lá. E aqui, vamos lá? Vamos lá. o mundo aí lá tá bom assim e eu cheguei e agora não se lave tá lá E aí e o três não tá por aqui e volta para o carro e aí vai pela outra direção E aí E aí E aí E aí E aí O que é isso? A gente não estava aqui, cara. Não, não é? Não há alguma coisa? Vamos lá. Vamos lá. Sim, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Não dá para ver daqui, hein? Próxima direita. Direita. Agora eu consigo ver. Onde é que tem para subir? Tem uma fumaça ali. Tem uma fumaça ali. Ali, ó. Vamos lá. Vamos lá. Ó, ó, ó. Ó, ó, ó. Ó, ó. Ó, ó. Eu apertei, cara. É isso? É isso? Ó, ó. Ó, ó. Ó, ó. 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 Ó, ó. Mahouling In Lero's Town O que é isso? 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 Tem que ter um jeito, não é possível Não tem jeito né véi, não tem fast travel pra ser caceta louca Vamos ter que ir de Vamos ter que ir assim mesmo É um jeito, não é possível Essa cidade é muito amigável, não é? Hum, você já está me convidando, mas é impressionante Nocta é bem, não é possível Insomniac não era assim Não é tão longe, é? Dois quilômetros e meio é longe. Vai vir algum demônio, quer ver? Mas eu mato, se for nível 30, mato, porque isso vai ser mais difícil. A não ser que venha o poder dos deusos, que dá HK. Ah! Tchau. Tchau. O escape era época no carro, uau! Tchau. 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 Quem que é? É? Cadê? É? Cadê? Ué? Tem ninguém aqui não, cara. Só continua aí, velho. Tchau. Tchau. Vamos lá. Não tem ninguém, pô. Caramba, tá bugado isso, é? Ali, agora apareceu. Sai para frente. Uau! Tchau. 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 Caminata. Seria. kindergarten. É só lixo. Vamos lá. Oh, vamos lá. 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 O que é isso? 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 Occio, não está chegando? Eita, alguém é? Esse é nível 30. Uau! Sério? Sério? Vamos! Vamos! Queijo! 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 Fale! Mais outro? Boa nave desses caras agora! Não tem nada, não tem nada, não tem nada. O que? Obrigada! Muito bem, né? Como foi, Ignis? Eu me lembro de uma nova receita. Ah, eu estou muito divertido. Você está preparando? Sim. Oi! Quem! Quem, me ajuda! Eu não sei! O que? Eu não sei! Eu não sei! Eu não sei! Eu não sei! Noko, não sei o que está acontecendo. Onde é que tá a Quash? Em cima? É esse cara? É essa mulher? Ah, você! Olha, olha! O que é meu? Agora? Saps amarelos agora? Não, não é? Não, não é? Não, não é? Que entusiasmo! Nossa, que entusiasmo! Saps amarelo! Uau! É... 4.000 XP, do? Nível 15 só? Deixa eu terminar essa aqui... Ok, agora é o último... É bom, né? Agora é tudo bem, né? Ah... Cuidado! Você está aparecendo? Vamos lá! Você está aparecendo! Sim! Você está aqui também! Ok, venha! Não, não é? Não, não é? Vamos lá! Você está aparecendo? Eu... Não, não é? Eu todas as habilidades... Não é o mesmo, né? Eu já sei a 지queiro, mas... Eu acho que está aparecendo um pouco em uma espécie... Eu acho que os minuts de marco estão levando um pouco, né? Eu acho que não é o mesmo, né? Não, eu não vou... Eu acredito! Isso é o mesmo, né? um beijo no ombro 110 P.A. Nossa PV 907 Isso aumentou, não aumentou nada 907 Shit E esse aqui que é o bom Tem essa quest ali Vamos ver se Esse trem aqui O primeiro roxinho foi legal What the fuck É um Chocobo gigante? Tem alguém embaixo dela Chocobo alimentado Chocobo alimentado Chocobo alimentado Chocobo alimentado Chocobo alimentado É só tirar o bicho daí, velho, que tem verduras e guiçal premium. Por favor! Tchau, 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 tchau. . . . . . . . . A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL é um chocobô gordo e oi habri no assai da na chocobo na hora e o louco não cartanda saboteiro na susto pato mortos cá e aí tem mais uma bom e onde é que fica o cartucho de argamassa não diz onde é que fica eu vou nem é o stall Exatamente Que tipo, eu rushei a história principal E aí eu cheguei num momento Agora no endgame Que tá bem difícil Os bichos tão muito fortes E eu tô muito fraco Qualquer etapa eu morro Aí eu estou sendo obrigado A fazer missão secundária Pra upar E tancar alguma coisa lá Que tá muito chato Vamos aí com um tapa toda hora Tá muito rajada Literalmente um tapa Esse bicho me mata Qualquer bicho A... 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 Eu vou procurar isso. Eu não sei. Mas o pessoal estava fazendo isso. Eu vou procurar isso. E eu vou procurar. O que é isso? Não vou ver a sua face. Se você quiser, você vai comprar. Então, aqui. Obrigado. Se você quiser, eu vou comprar. Pessoal, você vai comprar. Eu vou levar a sua casa... Eu quero falar com um moleque ali, mano. Eu quero falar com você. É uma coisa que eu estou lá. Eu vou passar. É uma coisa que eu estou lá. É uma coisa que eu estou lá. É uma coisa que eu estou lá. Então, você vai ver a sua mão? Você vai ver o seu dinheiro? Você vai ver a sua sua mão? Se você estiver perto, você vai ver a sua mão? Você vai ver a sua mão? A coisa é boa! Vem cá! Vem cá! Está pronto! O Sabotender está preparado! Quem vai levar a sua mão? Eu vou te dar um pouco. Você vai me dar uma sorte? Eu vou te dar um pouco. Você vai me dar um pouco? Você vai me dar uma boa pergunta? Não... Eu vou te dar uma pergunta? Eu já estou te dando um pouco. Então, você vai me dar uma boa ideia? Então, vamos lá. O que é isso? Sim, eu vou! Se eu me pedisse, eu me pedi, mas... Eu acho que é muito mais barato. Por favor. Ah, então eu não vou fazer não. Tá doido? Tô 40 ainda. Deixa pra depois. O que é que eu gosto do moleque? Esse aqui não é? O que é que eu plante? Senua... Fofof. Fofofof... O que é que as você tem que ver? Ele vai ficar com o doido. Olhar um pouco? Isso é um espírito. Então, aqui, livraba de lubação. Como isso a fazer, talvez, elas não esteja. Porque assim, ele não esteja com uma sã. Mas ela precisa olhar para o nosso canal, A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL OI, o que você tem? Sem dúvidas, obrigado! a razão do vergalho, mas dá para descansar aqui, hein? A razão do rei de luxos... Ah, essa é a Mônica. A quest do gatinho? Nossa... Parece que é um rábalo marinho. Pensei que a Mônica era outra pessoa. Será que é que eu plantei trecos, né? Como é que eu planto? Não é aqui no jardim? CINOROS EM SUA HORTA EM CAEM E... PORTA EM CAEM Eu não estou aqui, filho da puta. Eu estou aqui, hein? É... 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 Onde é que fica essa horta? É... 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 Não dá para plantar, não me dá a opção, porque eu não tenho sementes, se for então Cadê a área de pesca? É do outro lado. Tem que descansar uma noite. O ruim é que o XP aqui é um X, né? É um X só, mano. É isso aí, né? Eu vou ficar com 6K na bag, não é? Música Minha 41, yeah! Que eu gosto de fazer ameaças mesmo. Eu queria ir por mim! Tá bom? Ah, foi suficiente, ver as cenouras. Uma noite, o negócio cresceu, uau! Aqui é o seu bairro? Sim, mas... Ah, desculpe, eu sou Tony. Estou fazendo um restaurante, então... Estou precisando de um restaurante, no qual tenho interesse de levar... Ah, só o cenoura de cair consigo, conforme o número de cenouras... Armas... Eu tenho três cenouras só. Eu tenho três cenouras só. Além disso, eu dou uma pedro, ai uma pedro... Se tiver, dá dinheiro para comprar. Claro, é... Eu gosto de comprar novamente, mas eu tenho o dinheiro na pedra... Ah, dá o palco. Tem que me levar na pedra? Não. Ah... Não. Ahn... Por que não é que tenho que fazer agora? Ele tem que pescar um troço lá, né? Ok. Parece um robalo marinho. Ele tem o suficiente, Alin. E morreu? E morreu? Só morreu? É espelzinha? Olha essa pesca, hein? Noct, a linha está fechada. Não conseguiu acessar. Não conseguiu acessar. Não conseguiu acessar. Deve ter puxado, hein? Um de novo. Tem que esperar ele morder. Vem, p***. Morde aí, cara. Vem, p***. 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 Só para fazer isto melhor? Ó, o balo de Austor, é isto que eu preciso? O que é isso? O que é que era? O azulzinho ou o amarelo? Vou apresentar o amarelo. No mini mapa, hein? Tem azulzinho e tem o amarelinho. Adianta aí, mano. Porra! Tch. Oh my fucking sherek. Tenho paciência pra isso não, cara. Aí, vai. Não? Merda. Fui beitado. Come on, mano. Come on, mano. Oh my god. Oh my god. Vai, vai. н É. F*** my life. Hello? Então... Fica com... O balo marinho... Então... Eu vou tentar... E aí o palo de austro e pica dura hein Por aí, cara. Tem um dia todo que não disse que não, velho. Morde aí, filho da puta. É em cima de você. Última tentativa. O que eu tô fazendo de errado? Tá certo, velho. Tá, eu desisto. O que eu tô fazendo de errado? Mechira. Um last try. Ai. Ai. Por que eu não quis pegar mais? Por que eu tô fazendo de errado? 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 Não! Não é assim? Bloop! Aí, desgrama! Finalmente! O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Porra! Pica! Pode puxar, ok! Boom! O que é isso? Que absurdo! O que é isso? O que é isso? Desculpe! O que é isso? O que é isso? O que é isso? Pode puxar... Puxa... Não! Pode puxar! Foi! Ah! Finalmente! É o que eu... É o que eu preciso? É isso, cara! Perca gigante riscada? Não é o que eu preciso, cara! Não é o que eu preciso! que eu preciso que maravilha eu não tenho mais capô é o que eu preciso mano o drama E aí perdemos E aí E aí E aí E aí robalo marinho porque não veio a pôr do robalo marinho ele está piscando mais dourado O que é que eu tenho? Cozno Ok, O que é disso? Pro inferno Vanessa O que é isso? Hum... Onde é que eu estou agora? Estou aqui Mas é longe, hein? Vamos ver 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 Olha o local da fotinha Vou tirar uma foto aqui, mano A noite O que é de tio, velho? Que tipo de tia, velho O que é de tio? O que é de tio, velho? O que é isso? 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 Vamos a ir embora. E aqui... Tá marcando um barraquatro? Não aqui não, velho. E aí E aí E aí Puta Madre E aí E aí Oh My God Bro E aqui é duas quest nível 33 3 e não lembro de como é que se quis dizer que não a mina caixinho E aí E aí E aí E aí E aí e o tina caixinho e não é e o ó Vamos lá. Cartanica. 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 E aí E aí E aí E aí E aí E aí Será que eu só conselho com o Umbra? Não é minha notícia. Sai, não? Sai, não? Vou ter que caçar lixo mesmo. Vai estar tudo bloqueado aqui, ó. Eu teria que teleportar para Long and White. O que é isso? É isso mesmo. É isso mesmo. Toma! Vamos! Caçar sapo amalelos! Maravilha, bicho! Música O que é que você está fazendo? Não. Tchau, tchau, tchau. 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 Mais dois... Mais um... Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Que tortura isso aqui, hein? Eu vou mijar pra pegar mais água, hein? E que isso? Sua nai. Quem que chegou? Cadê? Ih, até bandeira. Tá, cara. Tomei. Você vai me proteger. Você vai me proteger. Boa Vamos! Você pode ter tempo. Ah? Hum... Para o trânsito? Você está preparado? Sim. Vai aparecer alguém de novo? Não é ele? Vai aparecer alguém de novo? 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 Vai aparecer alguém? O maluco dos sapos. Toma. O maluco dos sapos. Toma. O maluco dos sapos. Toma. Você está feliz. Você está aqui para ver você. Não! Eu pensei que tinha uma interação. E esse aqui fica onde? Cadê o trem? As montanhas dormirem. Era o Titan que estava fazendo os terremotos. Mas o Titan já se foi? Olha com o David. Cadê ele? Cadê o cara? Não está aqui. Obrigado. 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 Oi, senhor. Você precisa comer? Eu gosto de comer. Você tem um silêncio? Ele é o que? O cara falou que ia comer um cavalo? Cadê o filho da puta aqui cara? Não apareceu a noite, arrombado? Caramba, 1,5x? Nível 41 ainda... O cara falou que ia comer um cavalo? 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 Hã... Noctonia, provavelmente não sei... Aquele momento... Eu... Desculpe... Não tem nada... O que? Você está me preocupando... É... É... Eu... Eu não tinha que falar de mim... Eu não tinha que chamar de clientes... Eu não tinha que chamar de clientes... Eu sempre estava um deles... Eu não tinha que pensar em qualquer valor... E... Eu não me lembro... Você tem que se preocupar... Não é질ismo? Olha, você está me preocupando agora. Talvez hey, esse é um pouco mais semelhante. Mas acho que você está mal pra você estar bem assim. Não... Você não precisa aprimorar... Não se você não pode chorar. É fácil, mas... Acho que você está efeito. Que coisa, mas... Ah... Não, não, não sei se eu falo de uma coisa estranha. Não tem nada que me enganar, não tem nada que me enganar. E? Por que você está me enganando? Você está conversando do lado? Vamos lá, mano. Adianta aí. Obrigado. Você está me enganando. O que é isso? Ok, eu vou fazer isso assim. Eu vou fazer isso. Sim, eu vou fazer isso. Filtro Pop está disponível agora? Que? Filtro Pop, filho da puta... Cadê esse David? Oh! Cadê esse canal desse David? Wtf... Ele morreu ou o quê? Por que não está aqui? Você é o David? Você é o David? Você é o David? Ok, Filtro Pop. O cara foi para o outro local? Sei lá, velho. Trampo chegar ali, hein? Se eu estou na Lestal eu consigo passar? Por aquele trem ali? Não, não. Mais perto é você. Quem que é você? Vamos lá para ver. Koenig's Contras. Estação? Quais que eu disse? Estação? 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 O que é isso? Tem uma arma que tem! Você quer um doido! Vem novamente! Dovo! Hummm... Sai da frente aí porra! Sai! Matibuletes! Um quilômetro? Oh my! Vamos de carro lá! Fazer o que? Fiquei preso aqui, não fiquei... Um... 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 Eu acho que não sei se você gostar de fazer alguma coisa, mas você está muito bem, Evoly. Eu acho que não sei se você gostar de fazer alguma coisa. Você vai ter uma mudança para a sua mente. Eu vou sair. Não precisa de um pedaço. Isso é o pedaço. De qualquer forma, eu vou sair. O que é isso? E aí E aí E aí Isso E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Então, vamos lá. 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 Eu não sei, eu vou de vela para os Lestalo É um problema Esse aqui É um problema Esse problema não Heeeeee, carai no cara É um problema Tem um nível Aqui é tudo 99 E pro Noct Eu vou fazer 3 sazões Eu vou fazer 3 sazões? Faltou um ponto nesse Não, esses aqui são novos Dano de gelo Confusão Aumentar a força A taxa de recuperação de PV significamente Vou botar mais 3 sazões de vida nele O Ignis não liberou Pronto tem Eu tenho ódio de 3 sazões de vida então? Não tenho Não tenho Pronto Chegando na casa dos mil E HP finalmente Pronto 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 Não 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 Nível 42 Será que eu consigo me livrar amanhã? Essa média é 45 ainda Ué, ué, ué Chegamos ao fim Eu tenho prova hoje, velho Eu acho Ai, 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 tá muito alto Esse, guys, agora me botamos Um mais Final lixo, brinks O cara tá muito alto, velho Bom dia a todos, muito obrigado pela presença Até a próxima Bye, bye